O que é a Embaixada da Escócia? Conheça a Escócia. Com Deus, o Scott símbolo da Escócia. Líder, setor de tranquilidade. As oficinas da Líder colocam na sua aeronave o mesmo grau de especialização e competência das melhores e mais completas do mundo. É a sua tranquilidade no ar. Para ser eficiente no céu, a Líder primeiro é eficiente no chão. Líder, soluções que chegam voando. Este é o vovô nas férias de 38 depois de atravessar o Atlântico. Nas férias de 46, escalando Himalaia. Em 59, em pleno rali na África. E esta é a pólice da Minas Brasil que durante 50 anos segurou as aventuras e os negócios do vovô. E agora? Onde está o vovô? Segure-se na solidez dos 50 anos da Minas Brasil. Ninguém consegue ser nada na vida sozinho. A presença da família, do amigo, do parceiro, do companheiro de sonhos e de trabalho. É fundamental para a gente poder crescer como pessoa e como grupo. Temos um grande trabalho pela frente. Que é a construção de um Brasil mais digno e mais justo. Edson. Eu, meus irmãos de sangue, meus irmãos de raça, meus irmãos de ideais, apostamos na esperança de um futuro de justiça e de fraternidade. Ministério da Cultura Centenário da Abolição da Escravatura Desafiando os Perigos da África Tarzan, o Filho da Selva A primeira versão da obra de Reis Burroughs John Weissbiller, Maurinho Sullivan Hoje, em Classe A As mulheres têm o direito à maternidade e ao trabalho. Mais do que palavras de carinho, as mães brasileiras querem o reconhecimento de suas conquistas e o respeito pelos seus direitos sociais. Eu? Demitida? Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Globo Economia Oferecimento Supermicro Zediza Tecnologia, Desempenho e Compatibilidade Boa noite. Ainda são contraditórios os sinais sobre a inflação deste mês. Há informações muito diferentes chegando às mesas do próprio governo. Números apontando para uma inflação de 19% e outros, estranhamente, projetando uma inflação oficial de menos de 18% agora para o mês de maio. É cedo, portanto, para fazer prognóstico. O acordo com os credores para a renegociação da nossa dívida externa é mesmo iminente. Eu falei agora à noite com uma das pessoas que cuida só disso em Brasília. E essa pessoa informa que o mais difícil, o problema maior, já foi superado. Era a exigência de alguns banqueiros, principalmente japoneses e canadenses, de aval do Banco Mundial. Sem isso, o acordo não sairia. Mas acabou vencendo a posição dos banqueiros norte-americanos. E o aval ou a garantia do Banco Mundial foi dispensada. Quer dizer, não é à toa que as bolsas estão comemorando por antecipação a assinatura do acordo. Parece que, dessa vez, ele sai. Animadas por essa notícia e por outras que, em resumo, levariam mais dinheiro para esse mercado de ações, as bolsas voltaram a subir muito. Mais 7,9% em São Paulo, mais 5,6% no Rio. Dólar também muito firme. 4 cruzados ou 2% a mais do que ontem. 203 cruzados em São Paulo, 204 no Rio. Amanhã, ele vai custar 148 cruzados e 59 centavos no câmbio oficial. A diferença entre câmbio negro e câmbio oficial está cada vez maior. 37,3%. O ouro subiu na mesma proporção do dólar, 2% também. O grama agora está custando 2.826 cruzados. E a taxa do overnight um pouquinho mais alta, 26,9%. Se ela não subisse mais até o fim do mês, o rendimento líquido do overnight ficaria em 19% agora em maio. A votação de hoje da Constituinte deixou muita gente perplexa. Uma das emendas aprovadas simplesmente tabela os juros. Juros tabelados pela Constituição em 12%, nível real. Todo mundo achava que ela não passava. Deputados que jamais foram ligados aos setores mais conservadores, como César Maia e José Serra, foram contra. Mesmo assim, a emenda passou. Agora, as pessoas vão começar a trabalhar para que ela seja suprimida no segundo turno. Não vai ser muito fácil conseguir isso por causa da quantidade de votos a favor registrada hoje. 314 foram a favor do tabelamento. Só amanhã é que a gente vai saber qual vai ser a reação do mercado financeiro. Uma verdadeira bomba no mercado essa. Uma boa noite e até amanhã. Globo Economia. Oferecimento Supermicro Zediza. Tecnologia, desempenho e compatibilidade. Neste domingo, mais um desafio da temporada 88 de Fórmula 1. Nas ruas de Monte Carlo, o mais tradicional circuito do automobilismo. Grande prêmio de Mônaco. Ao vivo, neste domingo. Dez e meia da manhã. Oferecimento Cerveja Brama Shop. Quem escolhe a melhor é você. Camisas e malhas U.S. Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Do seu posto ESO na Fórmula 1 com você. Nestlé, que faz o melhor chocolate. E produtos Tazene. Natureza pura. Sassaricando. Em discos e vidas, só o livre. No ar, mais um campeão de audiência. Classe A. Oferecimento Sharp. É só ligar. Darzan, o Filho da Selva. Este filme foi produzido em preto e branco. Distribuição United Artists. Versão Brasileira. Perifilmes. Perifilmes. Good job! Paisi, paisi! Good job! Good job!